Conversei com uma aluna essa semana e ela fez um amigurumi pra uma criança que tinha plágio, plágio alguma coisa, que é quando a cabeça do neném nasce torta e ele precisa usar capacete. Só que o bebê não queria usar capacete, aí a mãe pediu um amigurumi que tem um capacete. E aí depois que ele viu esse capacete, aí ele aceitou usar o capacete dele. Olha que história incrível, essa história aí do capacete é maravilhosa. Só que aí, como você quer contar essa história e você quer atingir as pessoas, as mães dessas crianças que tem que usar esse capacete e não quer porque é feio, porque aperta, porque pererê, pererê. Você quer atingir as mães de criança com plágiocefalia. O que você vai usar? Hashtag plágiocefalia, hashtag plágiocefalia Brasil, hashtag plágiocefalia Goiânia, hashtag capacete plágiocefalia, hashtag criança plágiocefalia. Você entende como a hashtag, a mãe vai clicar ali, ela não tá preocupada com o amigurumi. Gente, olha a importância disso. A criança passou a usar o capacete depois que ela viu o amigurumi com o capacete. Isso aqui é uma solução de problema. Então, por isso que você tem que colocar a hashtag que o seu cliente tá procurando.